Olá, sejam bem-vindos ao curso de WordPress. Eu sou o Elião Nogueira e essa é a nossa quinta aula, Instalando o WordPress no Provedor. Nessa videoaula a gente vai aprender a fazer a instalação dos arquivos de configuração da plataforma WordPress. Já fizemos a instalação no servidor via FTP, agora está na hora de fazermos a instalação via browser, via domínio. Então, onde que a gente instalou esse WordPress? No site ideiasganhardinheiro.com barra blog. Os arquivos todos estão dentro da pasta blog. Eu já estou na página que precisa ser feita a configuração, ele está falando aqui, parece que o arquivo wp-config não existe, então eu vou fazer com que ele exista, eu vou criar esse arquivo através desse passo a passo. Mas, primeiro, precisamos de um usuário e uma senha de banco de dados liberado, liberado para podermos instalar o banco de dados do WordPress. Como vamos fazer isso? Simples, vamos entrar no cpainel desse domínio, já tenho os dados aqui de usuário e senha para a gente testar, e lá vamos criar então o banco de dados. Então, vamos fazer o seguinte, vou digitar de volta aqui, ideiasganhardinheiro.com barra cpanel, cpainel. Ok, nesse caso, será pedido então o usuário e uma senha, eu botei um usuário de teste aqui, e de teste e uma senha de teste também, só para podermos ilustrar esse tutorial. Ok, então essa aqui é a telinha do cpainel, onde a gente vai fazer a configuração então do banco de dados. Mais à frente eu mostro para vocês outras funcionalidades do cpainel, através de outros tutoriais, mas a princípio, neste momento, vamos direto lá para a questão do banco de dados. Banco de dados, então. Já achamos aqui banco de dados. Temos aqui duas opções que a gente vai trabalhar. Banco de dados MySQL e PHP MyAdmin. O resto aqui não precisa, então precisamos apenas esses dois. O primeiro serve para criarmos o banco de dados, e o segundo é onde a gente vai, na verdade, até para o WordPress, não precisa usar esse PHP MyAdmin. Isso é mais para os usuários avançados que querem mexer diretamente no banco de dados. Futuramente, talvez, pode ser que eu grave algum vídeo mostrando os funcionamentos do PHP MyAdmin, que também é muito bom saber mexer. Mas vamos direto, então, aqui, conseguir esses dados de banco de dados. Então, eu vou clicar em banco de dados, mais QL, ok. Chegamos, então, na telinha de configuração de banco de dados. Primeiramente, precisamos criar um banco de dados, certo? Então, aqui, criar novo banco de dados. Vamos pôr um nome, então, para esse banco de dados. Vai ser teste2. O nome do banco de dados, então, vai ser ideetestest2. Vamos clicar no criar banco de dados. Ok, acrescentou banco de dados. Vamos voltar. Já temos aqui a informação do banco de dados. Nosso banco de dados, teste2. Tamanho está zerado, porque não tem informação dentro dele ainda. Próximo passo. Criar um usuário e uma senha para esse banco de dados. Então, eu vou aproveitar aqui. Vou copiar o nome teste2 e vou botar teste2 também. A senha. Não indico ninguém botar 1, 2, 3, 4, teste, porque realmente são senhas muito fracas, fáceis de ser quebradas. Então, use o gerador de senha, que vai facilitar um pouco a vida de vocês. Podem usar aqui números e maiúsculo e minúsculo. Essa combinação é boa. Ele dá uma senha tanto quanto difícil. Então, copiem a senha. Marque aqui o copiar a senha para ele poder usar. E clique em usar a senha. Eu vou salvar essa senha, então, aqui, por enquanto, de teste. Depois eu vou alterar ela. E só para a gente testar agora vai dar certo. Não tentem usar essa mesma senha, porque não vai passar aí para vocês. porque eu vou alterar. Mas, de momento, a gente pode usar. Então, coloquei aqui o teste2, coloquei aquela senha difícil, deu uma senha forte, isso é bom. E agora vamos criar o usuário. Ok. Usuário e a senha foram criadas com sucesso. Vamos voltar. Agora, o próximo passo, a gente tem que adicionar esse usuário ao banco de dados. Porque nada vai valer se a gente não adicionar essas informações. Eu preciso dizer que esse usuário vai ter acesso a esse banco de dados. Ou melhor, esse usuário vai ter acesso a esse banco de dados. Como vamos fazer isso? Vamos clicar, então, aqui. Já está selecionado, só tem esses dois mesmo. Vamos adicionar. Aí ele vai perguntar os privilégios que você quer dar desse usuário para esse banco. Nesse caso, vai ser todos os privilégios. Vou marcar aqui todos os privilégios. E vou fazer, então, alterações. Ok. O usuário foi adicionado à base de dados e de teste2. Voltamos. Pronto. Já temos, então, aqui o nosso banco de dados e de teste2. e esse usuário aqui criado. A senha, porque a senha em segurança, ele não mostra aqui para mim. Mas, como eu já salvei a senha anteriormente, então, eu vou usar ela agora na configuração lá do nosso site. Primeiro passo, criar banco de dados. Ok. Resolvido. Agora, vamos voltar para o site, para o blog, aonde vamos dar sequência na configuração do site. Vou clicar, então, aqui no botão Criar um arquivo de configuração. Aí, ele vai pedir para mim as informações. Nome do banco de dados, usuário e senha, prefixo e assim por diante. Feito isso, eu já tenho esses dados, que é o que a gente acabou de fazer lá no cPainel. Vamos, então, avançar. Vamos lá. E agora, que a gente vai colocar aqui o nome que a gente gerou. Então, o nome do banco de dados vai ser esse cara aqui. ID Teste 2. Ok. Vou copiar aqui e vou salvar aqui. O nome do usuário. Vamos lá para o nome do usuário. Usuários, ID Teste 2. Vou copiar também e vou salvar lá no nosso WordPress. E a senha. A senha eu salvei fora aqui no bloco de notas. Vou copiar ela também. Vou colocar aqui. Ok. Aquela senha é difícil. E aqui o nome do servidor do banco de dados. Como a gente está trabalhando com o cPainel, é localhost mesmo. É o prefixo da tabela. Lá no banco de dados, ele vai criar, então, todas as tabelas do WordPress. Ele vai colocar esse nome na frente. Se você quiser, por segurança, mudar aqui, colocar uma outra letra, não vai interferir para o WordPress. Eu gosto de trabalhar com uma letra qualquer aqui, só aumenta um pouquinho mais a segurança do banco. Então, eu botei aqui um T aqui, só para testar, como a gente está trabalhando com o teste. Ok. Então, ficou WPT, underline, qualquer coisa que ele vai escrever lá para a gente. Vamos enviar. Se tiver tudo certo, se você colocou a senha certa, ele vai dar essa tela aqui para você agora rodar na instalação. Vamos clicar, então, em instalar. Pronto. Bem-vindo. Agora, a telinha básica aqui do WordPress, onde a gente vai colocar, então, um título para esse site. Vou escrever, então, aqui, ideias, ganhar, dinheiro com WordPress. Nome do usuário. Vou pôr, então, aqui, IEL e a senha. Eu vou pôr uma senha aqui. Deixa eu pegar uma senha qualquer aqui também. Ok e ok. Seu endereço de e-mail, bem esse campo, é importante você colocar um e-mail válido seu. Por quê? Muitas das vezes, você vai instalar vários WordPress e vai chegar uma hora que, às vezes, você acaba esquecendo o usuário e a senha para poder entrar no painel do WordPress. E, com isso, você consegue colocar aqui o e-mail e pedir um lembrete de senha. Aí, automaticamente, o WordPress vai mandar o e-mail lá para o seu e-mail com a informação do usuário e senha para você poder ter acesso novamente ao seu site. Isso vai facilitar bastante no futuro. Então, vou pôr, então, aqui, um contato, arroba ideias, ganhar, dinheiro, .com.br. Só certifiquei que o e-mail está certinho, né? Dei uma conferida. E ok. Permitir que o mecanismo de pesquisa indexe no site. Beleza, pode deixar marcado que, se for lá, se for o Google que entrar, ele vai fazer a varredura. Então, o site vai ser indexado lá no Google. Assim como o Bing, Yahoo e outros sites de busca. Então, pode deixar marcado aqui. Isso sempre é bom. Instalar o WordPress. Vamos aguardar, então, o próximo passo. Enquanto ele está fazendo a instalação, a gente aguarda um pouquinho. Ok. Beleza, deu tudo certo. Ele até faz uma piadinha aqui. Ele estava esperando mais passos. Desculpa desapontá-lo, mas é muito simples, né? Já fiz, então, a instalação para você. Agora, vamos logar. Então, o nome do usuário, ele é... Eu vou colocar aquela minha senha. Vou fazer um teste aqui, ó. Aqui eu estou na tela de administração, que é o wp-login. Se eu entrar de volta no site, ó. Vou copiar o endereço do site. Vou deixar aberto na tela aqui. E vou entrar. O que que acontece, ó. Ele já instalou o site lá para mim. Já está tudo rodando bonitinho, ó. Eu já tenho o WordPress instalado. E aqui nessa outra tela, vou entrar na tela aqui, ó. Vou abrir de novo. Ideiasganhardinheiro.com.br E agora a nossa telinha de administração, que pode ser wp-login, ou pode ser wp-admin. Então, eu vou digitar aqui wp-admin. Ele vai pedir, então, o nome do usuário. Vai ser Eliel. E eu vou colocar a senha que eu criei. Ok. Vou logar no site. Beleza. Já estou no painel de controle, então, de administração aqui do meu WordPress. Com o meu usuário e senha. O meu usuário é Eliel, que é uma senha de administrador. Com essa senha, eu posso alterar vários itens aqui dentro do painel do WordPress. Certo? E consigo fazer instalações de temas, criar páginas, criar posts, enviar arquivos de fotos, vídeos e assim por diante. Então, nas próximas aulas, agora a gente vai fazer a instalação de um tema mais adequado, porque ele vem com esse tema padrão aqui do WordPress. Até o momento, hoje é 13 de julho, ele vem com esse tema. Pode ser que se você baixar a versão mais atualizada no futuro, venha com um outro tema diferente. Mas isso não diferencia nada do WordPress. Os temas geralmente mudam e a cada tempo eles vão adicionando novos temas, mas isso também não vai influenciar em nada. Porque depois a gente pode escolher novos temas, temas que a gente mesmo tenha mais facilidade para trabalhar ou que a gente goste mais. Certo? Então, o próximo vídeo agora é referente à instalação do tema. A princípio, esse vídeo foi somente para instalar o WordPress no servidor. Como vocês viram, é muito fácil. Vários passos ali, mas é bem facinho de fazer, é muito simples. Então, assim, se vocês gostaram desse vídeo ou estão achando fácil, estão gostando, continuem verificando os outros vídeos. Existe uma série de vídeos grátis aí que estão disponíveis para o curso de WordPress. Se você gostou, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, dê um like, dê um gostei ali no YouTube, que isso vai facilitar bastante, vai ajudar bastante os nossos vídeos aí, que é a melhor no YouTube. E se você está vendo ali pelo nosso site, ou você ainda não conhece o nosso site, entre lá, é ideiasganhardinheiro.com.br. Certo? Então, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho